Oi Dui, boa tarde! Boa tarde Fernandinha, boa tarde a todo mundo de casa. Hoje é só coisa boa, tá bom? Vamos começar aí a semana falando de oportunidade de emprego. É que o Cine João Pessoa está ofertando 199 vagas de trabalho para esta semana. Começa hoje e vai até sexta-feira, tá bom? São pelo menos 56 funções contempladas. E as oportunidades são para todos os níveis de escolaridade. Para concorrer é necessário agendar o atendimento aí pela internet. Então acessa lá o Portal T5, tem aquele link direto e facilita a sua vida. Então você não fica aí procurando pela internet, né? Acessa lá o Portal T5, tá bom? Vamos mudar de assunto? Atenção, concurseiros. É que a Prefeitura de Cabedelo divulgou o edital de apresentação de documentos de posse de candidatos aprovados no concurso público. Estão sendo convocados 163 profissionais. E os aprovados têm até amanhã para apresentar os documentos na Secretaria Municipal de Administração. O site com a lista completa dos aprovados, você confere lá no Portal T5. Fernandinha, o pessoal aí que já passou, né? Que foi aprovado, que fez essa prova, se liga. Já entra aí no Portal T5. Tem aquele link que a gente já sabe, como eu já disse, que facilita, né Fernandinha? É isso. O pessoal aí que fez a prova da Prefeitura de Cabedelo, se liga, porque a lista já está completa, tá bom? Portal T5, a informação no seu tempo. Beijo, Duy, boa semana. Beijo, igualmente. Vamos passar lá no Instagram da TV Tambaú, ver quem está conosco. Desirê sabe que eu conheci sábado, na formatura que eu fui, a Tati. Tati Marie, que está sempre comentando conosco. É, eu conheci lá na Vest, uma maravilhosa, ela sempre interagiu.